Fala pessoal, aqui é Thiago Leifert, diretamente da Inglaterra. O jogo de hoje é no Goodson Park, a casa do Everton, o time dos Beatles. Hoje vamos transmitir pra vocês um jogo tradicional, um jogo que emociona, Caio Ribeiro, pela história. Everton e Liverpool. É um clássico muito antigo, ninguém quer perder pro rival, e por isso, o jogo de hoje tem tudo pra ser muito bom de se ver. Caio, como chega o time visitante pro jogo de hoje, hein? Primeira metade da temporada quase completa, e o time segue jogando bem. Mais uma vitória hoje vai consolidar ainda mais a posição na zona de classificação pra Champions Cup. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Lukaku. Benz. Tá sem marcação e ele vai avançando. Na próxima, amigão, vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Bola enfiada com categoria. Bola pro gol. Pegou o goleiro sensacional. E vem aí uma chance pra jogar a bola na área, escanteio. Williams. O goleiro defende e dá mó sermão na zaga, deixar o cara cabecear. Se a marcação não chegar... Barkley. Milagre do goleiro, que linda defesa. É, escanteio sempre um perigo aqui no FIFA. Esquanteio bem cobrado, mas o goleiro apareceu bem. Ganha a dividida. Boa chegada da zaga. Olha o Liverpool indo pra cima. Aí, deu a bola de graça. Felipe Coutinho. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Barkley. Miralas. Já tem companheiro chegando pra ajudar. Vinaldo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Perderam a posse de bola. Coelho. Caio Ribeiro, você que é um conhecedor do futebol inglês, você vai acertar. Qual foi o maior público aqui do Goodson Park? Era Everton e... Liverpool, diante de mais de 78 mil pessoas. Sabe o ano? 1948, chutei. Acertou. Vinaldo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Roberto Firmino. Gol, gol, gol! Tirou o empate do placar. Colasso, Caio. Lá no cantinho. Ele colocou a bola onde quis, Thiago. Liverpool, ganhando o jogo. No, foi o Liverpool. Não ganhei nada, mas ganhou algo para mim. Guelho. Barry. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Barkley. E o jogador se esforçou ali, Caio, mas a bola foi pra fora no cabeceiro. Ele foi até onde deu, Thiagão. Mas acabou não fazendo o contato que queria com a bola. Roberto Firmino. Anderson. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Lallana. Henderson. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Pode ser agora. Roberto Firmino. Essa foi no colo do goleiro. Klein. Mané. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Kuei. Kuei. Benz. Mate. 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 Lallana. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Lance perigoso. Defendeu o goleiro. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Felipe Coutinho. Jogou sério. Mandou o perigo pra longe. Foi bem. E ele se manda pro ataque com a bola. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. Bolasier. Desarme feito. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Henderson. Beleza de bola enfiada. O goleirão tava esperto e saiu pra cortar o cruzamento. Tá sem marcação e ele vai avançando. Olha o cruzamento. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. Barclay. Opa, falta. A zaga leva a melhor e fica com a bola. A alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. Saiu um, dois. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bateu pro gol. Vai por cima do gol, sem nenhum perigo. Lallana. Henderson. Olha o Liverpool indo pra cima. Valeu o esforço pra fazer o corte. E o outro time já tá com a bola. Coleman. E a marcação acaba cedendo o lateral. Barclay. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Passe perfeita. Bolasier. Olha o gol. Gol. Pra empatar o jogo. Água mole em pedra dura, Tiagão. A equipe se esforçou tanto que acabou marcando o gol de empate. Foi um dos gols mais bonitos dele. Mas com certeza foi o chute mais forte que ele já deu, Tiagão. Que tijolada. Vinaldo. Tem gente se preparando pra entrar no time da casa. Já, já. Bolasier. Cueye. Coleman. E aí é lateral. Que o Liverpool já vai bater. Vinaldo. Anderson. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Anderson. Olha aí o replay do lance, ó. Levou a melhor sobre a defesa e teve a chance de finalizar, Caio. Mas faltou capricho. Capricho. Depois de fazer tudo certo, ele precisava ter batido melhor na bola. 15 minutos jogados. Faltam 30. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Opa! Eles já perderam a bola. Henderson. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. Mandou direto. Carimbou a zaga. Felipe Coutinho. Veio o chute. Aparece bem o goleiro pra ficar com ela. Ganhou a dividida. Coleman. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Henderson. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. E vem o lateral por aí, depois do desarme. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha o número de posse de bola na tela pra você. Tá equilibrado o jogo, Caio. A questão é quem aproveita melhor o tempo com a bola. É isso que vai decidir o jogo. Lukaku. Presta nenhuma pra finalizar jogado. O time vai fazendo a bola rodar. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Tá sem marcação e ele vai avançando. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Bola de volta no goleiro. O jogo não flui. Vem. E tem falta ali contra o Liverpool. Vamos ficar de olho nesse ataque. Não pegou bem na bola e errou por muito. Lukaku. Vai partir livre. Bateu. Parou. Impedimento. Mas era uma bela chance de gol. Klein. Henderson. Falta pouco pro fim. E o empate persiste no placar. E a zaga corta o cruzamento sem problema. E ele afasta a bola pela linha de fundo do escanteio. Ninguém se antecipou ao goleiro. Benz. Desarme feito. Mané. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ótima chance. E olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol, gol, gol! Pra bagunçar o clássico, Caio! Que final de jogo sensacional, Thiagão! E uma vitória desse jeito sobre um rival tem um sabor especial. Finalização com precisão milimétrica tirando do goleiro, Caio. Ele realmente não bateu forte na bola, Thiago. E também nem precisava. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó! E tem tudo pra ser o gol da vitória, Caio Ribeiro. Vai ser o gol da vitória. É isso. O jogo não acaba antes do apito final. E o time pressionou até o fim. Merece ganhar o jogo. Cruzou. Que cruzamento perigoso! Sua defesa salvou. Lalana. Três de acréscimo. Vamos ver esse ataque do Liverpool. A chance é boa. Roberto Firmino. E tá lá dentro outra vez. Gol! Isso sim é jogar a última pá de Caio. Nenhuma misericórdia contra o adversário. Esse gol nos acréscimos é sinal de respeito, Thiagão. Prova que o time jogou sério até o final. Barclay. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. É ele o gol! Muito bem posicionado o goleiro para defender a bola de cabeça. Fim de jogo com vitória do Liverpool. A torcida que não deixa o time caminhar sozinho já pode comemorar. Caio, você que já jogou clássicos de vários lugares, de vários países, você sabe como é bom ganhar. Não tem coisa melhor do que ganhar um clássico. O time sai com moral. E o melhor ataque do campeonato fez mais uma vítima agora jogando fora de casa. Os gols estão saindo com naturalidade, por isso o time está tão bem. Hoje foi mais uma atuação de gala do setor ofensivo.